e hoje pessoal vamos conhecer o pac-man museum que é um tributo não pac-man clássico vem junto comigo eu sou Dimitris e são assistidos Cosma Games lembra do like se inscreve no canal clica no Sininho faz isso por favor para ajudar o canal e você vai ajudar também que você vai ter você vai se ajudar que você vai ter muito mais vídeo beleza vem junto com a gente Bora concordar sem ler né como sempre temos o arcade e vamos vai é sete máquinas de arcade e arcade de graça também ok começando o jogo é só fazer um curso aqui né Ah pelo amor de Deus novo item vários itens novos vamos lá nossa que poluição sonora esse essa um monte de pac-man ao mesmo tempo rodando é ok dá para gente chover se tem se dá para vocês tem um jogo em português eu acho que não a vamos só dar uma olhadinha não tem pessoal vai ser em inglês mesmo você pode customizar aqui o arcade né mas não vamos vamos ver o jogo em si aqui temos uma máquina de arcade tá bloqueada o pac-mania não tá o tradicional clássico qual que é esse o pac-man dois o que alívio e ele usa o emulador né que a gente insere crédito e vamos opa e vamos começar joga bem pouquinho né que a nossa ideia mostrar o museu não é mostrar o pac-man né mas até para mostrar mostrar legal mostrar como que o emulador tá rodando também e parabéns parabéns o controle ele não é preciso na hora de você virar esquina você acha que você tá virando aí você põe errada a peça e a gestão é sempre eliminar a área né a já ferrou parabéns também a tela a tela é na vertical será a minha sugestão é só já vai pega tudo uma área limpa essa área ou mais eu Zeus meu Zeus pronto game over eu volto para o arcade ok e ganhamos um pouquinho de dinheiro é um dinheiro é isso ó que milionários estamos e aqui você precisa jogar pac-man duas vezes pac-man dois é também duas vezes o pac-man duas uma você tem que jogar aí duas vezes aí você vai ganhando né a lá várias missões tá vendo 20 rounds mate come como a 10 fantasmas ele já tá contando aqui tá vendo ó ok e acho que a pontuação também ele vai vai somando né tá tem mais algum para gente jogar aqui é o pac-mania vamos lá o pac-mania já é bem mais bonitinho né a gente ficava impressionado com esse gráfico em 3d era uma uma tecnologia inacreditável esse tamanho deve ganhar alguma coisa para comer os fantasmas né fantasma glória já foi fugindo né vamos comer a galera o que eu acho que a gente consegue concluir uma fase vamos lá a música é bem bem diferente né nada a ver com pac-man essa música acho que a gente consegue concluir uma fase vamos lá vamos tentar mas aquela bola do meio lá não vou pegar lá não porque eu tô querendo concluir a fase mas essa bola dá vontade de pegar né vamos pegar vai sei lá o que que é isso mas vamos pegar ó os fantasmas também ficaram comestíveis nossa só que eles ficaram mais fortes bom o que que vamos ganhar de bônus aí chega né se a gente sair acho que perde o bônus ou não a missão acho que tem que perder né vamos perder vai perder de propósito aqui hein só para voltar para a tela inicial ah eu esqueci que ele pulava ó ele pula também ó esse aqui ele pula eu vi aqui do lado ó eles querem dar eu acho impressionante que eles querem da personalidade para os fantasmas e tem um que é bravo aqui pronto perdemos deu certo deu certo pronto e agora e o nosso bônus oi saco vamos ver que a gente ganha aqui beleza 3 ó legal e aqui e jogar duas vezes o pac o pac maninha beleza e desbloqueou o como assim desbloqueou dois gabinetes três gabinetes sei lá não entendi o que ele fez o pac lands esse é qual battle royale não sei que para que manhã é esse tem mais coisa aqui ó troféuzinho o que que é isso minigame minigameiro né olha aí você pode girar o o negocinho é no sorteio né sério ah esse aqui não tinha ganhado nada criamos uma pink e mais uma vai ó gastamos cinco cinco dinheiros e aí já tá um negocinho aí dentro né ah tipo um amiibo né isso tá isso que a gente ganhou podia vir aqui para o nosso cenário não veio né vamos ver se vem a gente pode girar a câmera também a gente escolhe música ok aqui máquina de vender coisa a gente pode comprar a gente vai pôr no nosso cenário tem coisa cara aqui bom que a gente tem um bom dinheiro já compramos compramos e aí a gente pode escolher onde a gente vai colocar ok e a gente pode comprar mais coisa ah ele fala quantos a gente tem né vamos comprar mais uma máquina de vending machine ah eu queria colocar bom enfim aqui a gente customiza a nossa loja tem uma máquina de vending machine sobrando olha que a gente não tem né ah tá a gente só pode colocar o que a gente não tem né claro barulho insuportável quererem ver se Packland vamos ver vamos dar uma olhada no Packland Packland eu me lembro é um jogo bem diferente né ele tem um e tinha um gráfico muito interessante essa cara de flash dele só que você não controla é estranho o gameplay do Packland tá oito ele pula corre meio que assim meio que assim foi um dos primeiros jogos de plataforma viu pessoal antes do Mario inclusive é um jogo estranho pra caramba olha lá ele começa a correr só que o interessante era esse paralaxe que ele tinha né tá vendo e ele tem bastante cara de flash esse jogo eu lembro muito bem ele é bem bizarro ele é um jogo bem bizarro mas é ele é bem bizarro esse jogo mas é lembra que é antes do Mario antes do Mario de plataforma né o Mario ele é bem bizarro olha quantos níveis ele tem ó inclusive tem ele tem dois níveis de paralaxe parece até que tinha mais mas tem dois é bem inovador né é bem inovador né opa saco peraí aqui os botões são estranhos é um botão só basicamente olha que legal isso ainda tinha mecânica de ponto né nossa quase morreu olha como eu tô indo bem faz muito tempo que eu joguei isso aqui mas o lance do paralaxe me impressionar aí você viu que aí tem paralaxe na frente né isso me impressionava bastante agora tem que subir aqui ó ele é mais ou menos você quer saber o que ele parece me lembra um pouco o Wonder Boy o primeiro né ai cai oh não cai tá vendo a plataforma nem é ele nem é muito preciso ó passando calma vai com calma e eu já não lembro como é que pula é que tá querendo demais né vamos ver como é que pula não sei como pula aqui não tem a menor ideia como pula aqui pessoal mas tá visto tá visto vamos ver o que a gente ganhou aqui deve ganhar bastante coisa né não olha o saco aqui ó eu tava jogando um jogo japonês agora então eu aperto botão bola equivalente e e e e com se fosse o confirmação de uma ação. Nossa, não ganhamos nada aqui. Vai ver o Battle Royale, esse aqui não né, esse não tá desbloqueado. Ele precisa, não sei o que ele precisa fazer para desbloquear. A gente vai comprar. Esse jogo já é mais moderno. Começaram com um jogo um pouco mais moderno aqui também, aberto. O cara tem tutorial para o Pac-Man. Ah, eu lembro. Esse jogo era bacaninha, acho que era de Play 3. Se eu não me engano era Play 3. Era um jogo bem divertido, bem juicy. Tá vendo? Era uma coisa muito dinâmica. E se você encosta no inimigo também você não morre. Olha que interessante, você dá um recolheteio aqui. Você não pode encostar no fantasma, né? E aqui também, olha. Olha que interessante. Olha aí. Next round. Eu não sei se é online. Ah, a moeda a gente tem que pagar pela moeda, não é free. Free play. Eu acho que alguns jogos não são free play. Eita. Eu acho que aqui o ideal é a gente fazer assim, olha. O objetivo é comer o inimigo, não o fantasma. Não necessariamente as bolinhas também. Eu vou ter jogado esse em primeiro, né? O pessoal já deve ter desanimado do vídeo, porque eu joguei aqueles lãs antigos. Ai, já comemos o carinha, já era, eu acho. Acabou a fase? Aí, já acaba a fase. É bem bizarro esse jogo. É interessante. Ele tá meio repetitivo, tá? Eu tô confundindo. Não sei se era de play 3. Eu lembro de um de play 3 que tinha muito... Era muito dinâmico. Esse tá muito repetitivo já. Eu achei que ia mudar a fase, o labirinto. Mas não tá mudando. Beleza, não deu nada pra gente. Se a gente não perde o jogo, tem que perder o jogo pra ganhar as coisas. Mas eu esperava que tivesse mais coisas em termos de museu. Olha o fundo, agora que eu reparei. Aqui tá tudo que tá desbloqueado, né? Back and Roll Remix. Esse tá desbloqueado? Vamos dar uma olhada. Ah, que jogo bonitinho aí, pessoal. Esse eu não conhecia. Olha isso, é tipo... Eu gostei demais dessa ideia, hein? É tipo um Monkey Ball. Tem que pegar tudo? Tem o tempo. O tempo é pra cima, não é pra baixo. Oh, que jogo bacana, pessoal! Isso sim, assim é legal. Assim é uma modernizada boa. Eita! Agora abre, né? Aê! Nossa, muito gostosinho de jogar! Opa! Que saco isso! Pera aí! Ele dá um... Ah, ele para, ó! Um comando que a gente... Mas que coisa chata, hein? Um comando legal que ele dá, ele para, ó! Comensariamente pra que que serve, mas... Tá aí, né? Ah, bem legal! Bem legal! Nossa, gostei muito! Tinha que ter começado com esse, né? O pessoal parou de assistir o vídeo já! Que bacana! Falta os fantasmas! Falta os fantasmas! Falta os fantasmas! Tá bom! Eu acho que agora deram uma modernizada legal! Isso sim! Uma versão... Versão... Olha, você pode passar por ele, inclusive! Vai conseguir desviar! Tá faltando um negócio para comer o fantasma aqui, né? Oi! Ui! Desculpa aí! Que a gente pegou, pegou! Menos mal! Ok! Tem que pular aqui, ó! Deve ter coisa escondida, né? Deve ter coisa escondida, né? Homem fantasma! Ai, mudou para a moedinha do patroa! Ai, mudou pra moedinha do patroa! Não, não cai, não cai, não cai. Vamos lá. O negócio de comer o fantasma não aparece muito, né? Aqui a gente tem que dar um pulão. Come a galera, come a galera. Ae, eu acho que tinha que vir por cima para a gente poder quebrar aquela caixa. Não sei. Tá bom. Tem hora que ele bate na parede e irrita um pouco, porque ele ricocheteia muito. Calma. Ae, mas não precisamos mais. Muito bom. Ae, sim, foi o creme de la creme do jogo, né? Ae, vamos lá, vamos continuar. Mundo 1. Essa coisa aqui, eu não sei se ele quebra. De alguma maneira. Acho que não. Game Guide. Espera aí, deixa eu dar uma olhada no Game Guide. Controle e movimento. Ataque é o B. Ataque é o B. E... A, quebra. Climb. E, e, e... Tá. Olha aí, pessoal. Você aperta B, ele dá esse golpinho aqui, ó. Um dashzinho. Eu podia pular também, né? Nossa, hein, o dash nem dá pra subir aqui. Ainda bem que eu vi esse comando. É que as outras fases não eram obrigatórias jogar o... Não eram obrigatórias da porrada, né? Agora é. Não peguei tudo, mas é a vida. Agora começa a ter uns buracos, né? Tá mais difícil aqui. Nossa. Pessoal. Pera aí. Pits. Não tem energia, né? Pessoal. Calma. Vamos comer o fantasma, vai. Vamos comer o fantasma biblicamente. Deu? Deu. Pessoal. Curtinho. Que bom que as fases são bem curtinhas, ó. Um minuto e quarenta. Vamos terminar esse mundo, vamos ver. Vamos lá. Vamos ver se a gente consegue. Pessoal. É bom que ele tem um certo imã. Olha que legal. Parabéns, parabéns, parabéns pra Namco, que conseguiu modernizar finalmente. Porque é muito difícil eles modernizaram o Pac-Man. E tinha uns joguinhos de plataforma do Pac-Man que também era bonitinho também. Pessoal. Calma. Aqui talvez ele só quebre esses de ferro se ele tiver com essa roupa. Vamos lá. Por que a gente sobe aqui? Ah, tem que vir do outro lado, ó. Tem que vir nessa rampa. Ai, corno. Pera aí. Pera aí, pera aí, pera aí, pera aí, pera aí. Agora. Amei a galera. O que é isso? Como que eu vou pegar aqui na gancho aqui em cima? Não vou, né? Não pula. Não vou pegar, não. Será que tem que fazer isso? Agora começou um pouco de estratégia aqui. Será que tem que trazer ele pra cá? Não. Não, não sei, então. Não vou, não. Não vou, não, pessoal. Morrer depois aí. Deu? Deu. Ok. Ah, ele tem uma barreira. Uma barreira, não. Uma armadura pra se proteger. Para deixar a moeda aqui, não. A gente nunca sabe qual vai ter coisa. Ok, curtinha também. Agora a última fase desse mundo 1. Vamos ver. Esse jogo também deve ser emulado. Deve ser... Não sei de que plataforma é, né? Eu acho que não é original aqui pro museu, não. É um jogo antigo que... Ah, olha o poder. Aqui ele consegue voar. Ou planar, pelo menos. Legal esse poder. Eu acho que a gente pulou algumas coisas que tinha, mas... Tá vivo. Eu vi que tem um negócio lá pra comer o fantasma. Aê. Ah, aqui ele pula, viu? Não sei porquê, mas ele pulou. Outro se ele quer aqui? Pera aí. Eita, falta dois. Ok. Se precisar de mais, tamo lascado, né? Vou pegar mais um pouco aqui. Acho que a gente vai precisar de mais depois. Ok. Ai, que medo. Ai, nossa. Tá bom. Tá bom. Tá bom. Acho que ia cair. Que joguinho divertido, pessoal. Divertido. Mundo 2. Vamos jogar uma fase do Mundo 2 pra ver. Surpreendeu, hein? A gente acha que não vai ter mais nada de Pac-Mac que surpreende a gente. Tem um joguinho divertido desse aqui que surpreende a gente. Nossa, tem coisa embaixo da água. Opa, quero isso. Poder aqui. Quero esse poder. Vai nos dar esse poder. Ah, olha a armadura. Ah, a armadura ele vai pra baixo. Olha que interessante. E aqui, esse daqui ele flutua. Pra flutuar aqui, a gente tem que vir pra cá e dar esse pulão. E aqui ele vira o normal. Nossa, mano. Você tem que ir todo o caminho por cima aqui. Não é tão fácil assim. Ah. E ele tem que dar uma descidinha. Senão ele não consegue subir no último. Acho que temos que ir freando. Nem adianta. Nem adianta. Ah, mas que saco. Pegar na última lá, a gente tem que frear. Um botão de frear que é esse. Vamos tentar. Ae, freia. E vai. Ae. Eu sei que tinha coisa do outro lado, mas não quis ir. Não me recriminem por isso. Ae, tá. Ué. Ué. Ele não vai subir? É um elevador? Ah, tá. Se parar aqui, né? Senão ele não vai. Você tem que apertar o botão de parar mesmo. É burro, hein? Aqui, aí você aperta o botão de parar. E não, não adianta. Aí. Tá faltando um monte de coisa que eu não tô pegando aqui, né? Mas vamos seguir. A porta pra abrir aqui já ferrou. Eu tô surpreso com esse jogo. Bem divertido. Bem divertido. Ah. Não, eu quero, eu quero. Ae. Ah, não deu. Vai ter, né? Sabia? Faltou 20. Ok. A gente consegue continuar, pelo menos. Ele voltou pro começo da fase, pessoal. Ele voltou. Que coisa esportiva. Ah, que coisa esportiva. Eu já falei que eu ia... Vamos passar dessa fase, vai. Tem que esperar. Ah, que coisa esportiva. Isso aqui é animadinha. Isso aqui é animadinha. A sobra tá aqui, ó. A sobra tá no outro. A sobra tá aqui, ó. Ok. Deu? Espero que tenha dado. Se não deu... Azar. Se não deu, desiste. Chega. Vamos tentar pegar essas de cima, pelo menos. Mas não tem muito aqui. Não sei se a gente pegou 20. Bom jogo, bom jogo. Bom jogo. Tá aí. Bom jogo. Bom jogo. Bom jogo. E aí. Ah, tá. São quatro mundos, ó. Só pra vocês saberem. São quatro mundos. Não vamos ganhar nada aqui, né? Ah, ganhamos um monte. Por favor, né? Por favor. Olha aí. E desbloqueamos o Pac-Motos. Criamos uma decoração. Ballpaper. Cinco missões. E um visitante vai chegar. Olha o fantasminha aí. E ele vai decorando, né? O arcade aqui com um monte de coisa. Como que a gente vê aqui os jogos que tem? Cadê o Pac-Motos? Cadê o Pac-Moto? Passa no mesmo lugar. Vamos ver o Pac-Moto, vai. Vamos ver como é isso. Nossa. Eu tenho que jogar os carinha pra fora. Legal. Legal, bacana. Divertido. Vamos ver se tem alguma coisa específica. Vamos ver se tem alguma coisa específica. O botão, pelo que eu tô entendendo aqui, não sai pra nada. Ó, tá um... Lá embaixo tá um negocinho. Não sei o que que é aquilo. Era pra gente parar, né, pessoal? Ah, que poder, pulo e carregar. Vamos escolher aqui. Só nem fantasma, né? Só uma bola. Preguiça de modelar aqui, foi, né? Vamos falar a verdade. Nossa, o chão começa a cair. Olha que legal isso. É tipo Zoom. Zoom. Lembra daquele jogo? Zoom, Zoom. Sei lá. Jogo de Mega Drive. Acho que eu cheguei a jogar no canal aqui. O cara é um joguinho bem bizarrinho. Já morremos. Ih, tô ok. Tô contente com isso. Tô contente com ter morrido aqui. Pronto, ganhamos mais moeda. Uma Gavilha. Acho que tá visto, né, pessoal? Era pra ser bem rapidinho. A gente já jogou todos? Ó, pra desbloquear tem só esse Pack Attack. É, Pack Paul. O Pack Man, não sei o que é isso aqui. Super Pack Man. Você precisa jogar o Pack Man duas vezes pra desbloquear o Super. Querem ver? Vamos ver, já estamos na chuva aqui. Calma. Eu vou jogar mais um Pack Man aqui. Acho que se morrer rapidinho nele... Vamos jogar e morrer já na hora. Vamos jogar pra morrer e aí a gente desbloqueia o outro. Deixa eu pausar aqui e a gente já volta. Beleza? Tá aí. Jogamos duas vezes. E desbloqueou o Super Pack Man. Vamos ver o Super Pack Man. Esse é o Pack Man Arrangement e esse é o outro Pack Man Arrangement. Tem dois Arrangement. E aqui ele fala o que você tem que fazer. Tem que jogar o Championship duas vezes. Aqui, Pack Mania duas vezes. E esse Pack Man Arrangement. E esse Pack Time duas vezes. Pack Land duas vezes. Mais desbloqueou o 256. Esse é muito bom também. Nossa, esse é muito bom. Aqui são os jogos mais modernos, pelo que eu estou entendendo. Ó, são os jogos... Oh, caçamba. São os jogos mais modernos aqui, ó. Pack Time Arrangement Championship Ah, o Championship era legal também. E o Remix. Ok. Mas vamos dar uma olhada nesse Super Pack Man. Vamos dar uma olhada rapidinho nele. Como ele é. Fiquei curioso porque eu acho que eu não conheço ele. Bem rapidinho. Ele é dos antigos ainda. Nossa, lembrei. Lembrei. Nossa, ele é bem estranho. Você tem que pegar a chave. Para ir abrindo as coisas. Para desbloquear o caminhozinho aqui. Tá vendo? Tá, tá visto. Vamos voltar para o Arcade. E agora eu vou mostrar para vocês também esse 256. 256, que esse é bem legal também. Quer ver? Esse aqui, ó. 256 é bem interessante. Olha aí. Ele é um jogo novo. Se eu não me engano, ele é para celular. Ele parece 3D, mas eu não sei se ele é 3D, tá, pessoal? O que é esse 3D? Aí vai chegando o bug da fase 256. Isso daí é 256 porque tinha a fase 256 que dava esse bug. Acontecia isso. E aí eles criaram o jogo em cima do bug. Ele tem que ir avançando, tá vendo? Ai, que medo. Você tem que... Agora é que eu lembrei. Na verdade, o seu objetivo é seguir em frente. Morre. Morre. Olha que legal isso. Já é game over? É um jogo meio casual, né? Power up. Aí você atira laser. Ok. Com LB você atira laser. Ok. Vamos tentar? Ué, não tá atirando laser, não. Não. Ah, você precisa pegar o laser, né? Legal esse. Ai. Acabou nosso laser. Eita. Ele é bem casual e você vai contando pontos e tal. E ganhando, desbloqueando coisa, tá vendo? Próximo é freeze. Ok. O que mais que a gente mostra? Não tinha mais um aqui? Se eu não me engano, não tinha mais um aqui. Que a gente não viu. Que no caso é o... Pack in time a gente jogou? Nem lembro qual que a gente jogou mais. A gente jogou Pack in Roll Remix. Acho que a gente não jogou Pack in Time. Vamos ver. Ah, olha que bonitinho. Nossa, é um museu mesmo, né? Olha, traduzindo. A legenda embaixo, que legal. Não me lembro desse jogo. Realmente, não me lembro. Acho que ele é arcade, né? Tem uma carinha desse arcade. 93? Ah, com certeza é arcade. Ou não. Talvez seja no Super Nintendo. Vamos ver. Oi, saco. Toda vez eu aperto o botão errado. Então ele pula e atira. Nossa, ele tem um gameplay muito fluido. Interessante. Virou-se a entopeia, né? Não sei se a gente tem que pegar todos os negocinhos. Ou se a gente pega esse bambolê aí pra pular mais alto. Tem uma energia, pelo menos, né? Não é bateu ou morreu. Pelo menos isso. Dá pra quebrar aqui? Ah, olha aí, pessoal. Isso aqui é um jogo estranho. Ah, aqui tá. Aqui você precisa mudar pra bolha pra poder nadar. Ô, meu Deus. Mas é o... Sabe o que é o botão? É o botão equivalente ao quadrado. Que é um botão que a gente aperta toda hora, né? Chave. A gente joga uma bolinha aqui. Não sei onde abre essa chave. Nossa. É um jogo estranho. Não minto que é um jogo estranho. Aqui a gente tá com a chave, não tá? Será que a gente tem que pegar aquele negócio lá em cima? Sei lá. Vamos tentar pegar aqui esse martelo. Aí. Aí pega a frutinha. Aqui tem que ter a frutinha pra poder abrir a fase. Tá aí, pessoal. Tá aí. Tá visto. Isso é tanto jogo que a gente fica perdido até, né? Vamos lá. Agora tem mais um pra mostrar pra vocês. Opa. Tem mais esse aqui, ó. O Championship Edition. Esse eu me lembro muito bem. Esse que é de Play 2, que é muito bem feito. Muito bacaninha. Ó. Esse é muito legal. Muito legal mesmo. Esse que é aquele Juicy que dá... Que empolga, assim. Que tem uns... Olha lá. Você vai enfileirando os inimigos que você vai comendo. E dá um efeito bem legal. Daqui a pouco ele vai ficando mais frenético, né? Um jogo bem legal. Oita. Não deu pra vir pra cá, mas vai dar pra vir pra cá. Moranguinho. Moranguinho. Moranguinho vale muitos pontos, né? Uh. Isso foi bom, hein? Isso foi bom, hein? Isso foi bom, hein, pessoal? Esse jogo é muito frenético. Só que eu acho que é a primeira versão desse. Porque depois ele ficou mais frenético ainda, a tela piscando. Ficou a coisa mais absurda ainda. Essa versão ainda é um pouquinho mais calma. Se eu não me engano, é de Play 3. E a batidona aí vai comendo solta, né? O objetivo aqui é fazer ponto. A fruta é o que dá mais ponto, hein? Pronto, tá visto. É isso, pessoal. Vou ficar maluco jogando Pac-Man aqui. Vocês também vão ficar maluco assistindo. E vamos encerrando o vídeo. É isso. Espero que vocês tenham gostado. Lembra de dar um like aí pra gente. Se inscreve no canal. Ó, só ficou esse faltando Paypal. Precisa jogar o Pac-Land duas vezes. E o Pac-Attack. Não, tem também o Arrangement. E tem o Pac-Man Arrangement. Não sei qual é a diferença dos dois. Championship. Não sei a diferença. Mas é isso. Esse barulho me deixa maluco. É isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Lembra do like. Se inscreve no canal. Clica no sininho de notificação. Eita. Não, vamos voltar pra tela de início. Clica no sininho de notificação. Gostou do vídeo, pessoal? Passa pra frente. Espalha. E é isso aí. Valeu. E até a próxima. Esse foi o Museu do Pac-Man. Valeu, pessoal. Até a próxima. Tchau. Tchau. Tchau.